Ah, rapaz, que delícia, olha. É bonito, né? Que lindo, olha. Não, pode não. Que maravilha. Tem que tirar da estrada. É, tem que sair. Olha que bonito. Que delícia, olha. Bora, bora, bora. Vai estar brava? É, o Claudinho, né? Vai caçar a grima. Olha o monte, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, olha. Olha lá, doidinha. Essa é tatu. Tatu bola. Tatu bola, olha, gente. Que gracinha, olha. Tá tranquilo, a gente faz. Olha. Não se for mães suas, não, viu? Que delícia, olha. Que delícia. Que coisa mais linda do mundo. Já vai ter que tirar da estrada. Que passa aí, né? Esse está... Bora, para lá. Vamos lá, botar a mamãe. Vai, mamãe, vai. Vai embora. Vai. Vai embora. Pega, mestre. Pode para lá. Olha que delícia. Que coisa mais linda. Pega o outro, Caio. Pega. Vamos lá, olha. Vai, sobe. Sobe, sobe. Vai. Sobe. 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 Vai embora. Vai. Rapaz. Vamos para a natureza, vamos. Sobe. Sobe. Vai. Sobe. Vai embora. Vai, botar a tua mãe.